Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o meu quartinho de costura, que na verdade eu falo craft room, porque o craft significa assim tudo, e aqui nesse quartinho realmente acontece tudo. A gente fala quartinho de costura, parece que é só pra costura, mas na verdade esse quartinho aqui é pra costura, é pra do it yourself, que eu faça você mesmo, é pra pintar, é pra relaxar, é o meu escritório, é onde eu edito os vídeos, é onde eu também gravo os vídeos, então é tudo, tudo que acontece de trabalho manual, acontece aqui nesse quarto. Quando a gente veio ver pra comprar a casa, aqui era um escritório da pessoa que morava aqui. E eu falei, nossa, não tem um quartinho de costura nessa casa, a gente vai ter que construir alguma coisa lá no quintal pra fazer meu quartinho de costura. Aí o Fábio falou, Rubia, tipo, a gente não usa escritório, só escritório, a gente usa o computador, e hoje o computador, o escritório se resume entre aspas no computador, porque a gente leva o computador pra lá e pra cá e a gente consegue resolver todos os problemas pelo computador, no meu caso. Então, ele falou, faz daquele quartinho um mix de um escritório e um quartinho de costura. E foi assim que nasceu esse cantinho que eu amo muito. Cada vez eu tento mudar alguma coisa, acrescentar alguma coisa. É um lugar que tá sempre em transição. Aliás, eu acho que a nossa casa é assim, tá sempre em transição, não é mesmo? A gente sempre tá acrescentando, tirando algumas coisas. E aqui é a mesma coisa, aqui eu vou tentando ver o que que facilita pra mim, pros meus filhos, pro Fábio, pra eles também participarem aqui e poder usar esse espaço pra eles fazerem as coisas deles também. Para de falar, né? Então, vem aqui que eu vou fazer um tour com você, aqui pelo meu craft room. Aqui, então, é meu quartinho que vocês já conhecem pelos vídeos. Vocês não tinham visto ainda. Esse é o lustre que o Fábio me deu depois que eu fiz a mesa redonda e aí eu falei que eu queria muito um lustre assim, rosa. Não sei se tá dando pra ver, deixa eu apagar a luz assim. Não é lindo? Eu amei o lustre e aqui fica a mesinha que a gente fez junto, que a gente pintou, aquela mesinha linda que a gente fez com a renda. Eu tenho dessa mesa só três cadeiras. Então, aquela que fica na minha mesinha ali do computador e da máquina e as duas que eu deixei aqui, que eu pintei também e deixo aqui pra quando eu tô costurando, pra quando vem o Itiri e o Kenzo, senta aqui e fica aqui comigo enquanto eu tô ali. Então, sempre tem duas cadeiras aqui pra isso. Então, agora, essa mesa é a mesa onde eu costuro, onde eu faço meus cupons. Então, é tudo aqui nessa mesa. Esse tapete é um tapete que eu trouxe do Brasil. É o primeiro tapete que eu bordei. Demorou muito pra bordar esse tapete porque eu fiquei grávida e eu passei mal na minha gravidez do Itiro. Eu passei muito mal, vomitei praticamente a gravidez inteira. Então, eu tive que deixar de lado tudo e demorou pra acabar. Ele é feito no ponto arraiolo. Então, eu trouxe e coloquei aqui. Vamos começar por aqui. Então, esse armário, aqui em cima, eu deixo as coisas assim que eu tenho que ver toda hora. Então, por exemplo, a hora é um exemplo disso. Aquele fichário que vocês já viram, aquele fichário que eu organizo as coisas da minha casa, tá aqui. E esse outro fichário que vocês também já viram aqui no canal, ele é o fichário que eu organizo as minhas coisas particulares. Coisas do blog, coisa do vídeo, coisas que eu tenho que fazer. Como se fosse uma agenda, eu uso esse fichário. Aqui fica as coisas que eu uso, peças grandes que eu não tenho espaço pra guardar. Aqui ficam réguas, canetinha, marca-texto, lápis e caneta, refil de cola quente. Fica tudo nessa caixinha. Aqui nesse vidrinho, é um vidrinho super simples que eu colei uma tirinha de tecido só e eu coloco as tesouras. Na verdade, são mais tesouras de estimação mesmo. Essa é uma tesoura que era da avó do Fábio, essas outras duas que eram da minha avó. Elas nem cortam mais, eu deixo aqui mesmo de companhia. E essa aqui era dos meus meninos. Primeiro foi de tiro, depois foi do Kenzo, quando eles eram pequenos. Então, eu deixo aqui também. E ela corta assim, diferente. Ela corta nesse desenho dessa linha que tá. Nessa gaveta, eu coloco os cortadores de tecido e tesoura de tecido. A gente tem super medo, quem costura sabe, que a gente não pode cortar nada quando é de tecido. Então, eu deixo separado pra ninguém pegar. Aqui tem uma tesourinha pequena, caiu aqui. O desmanchador de costura fica aqui. E essa caixinha aqui, essa bolsinha, que é bem bonitinha, olha. Fiz vários tecidinhos assim, e aí ficam as agulhas. Nessas latinhas fica tudo alfinete de segurança, aqueles de fralda, sabe? Pra quiltar. Então, eu deixo tudo aqui. Aqui é uma caixinha que eu encapei também de tecido. Faz tempo que eu tenho, eu dei pra todo mundo na Páscoa. Eu comprei as caixinhas cruas. Quando eu morava no Brasil, eu fui pra pedreira, comprei as caixinhas todas cruas. E aí eu pintei e a tampinha eu encapei com tecido e fiz esse laço. E dentro eu fiz bombom e coloquei em cada caixinha. Ficou muito bonitinha. E essa eu guardei pra mim. Aqui aqueles cortadores, que vocês sabem, que eu já mostrei também num vídeo. E aqui é a coisinha que os meninos dão pra mim e eu deixo guardadinho aqui. Eles me trazem e aí eu guardo. Aí aqui, ficam todos os arquivos com todos os documentos de tudo que a gente precisa. Mesma coisa desse lado. Ficam todos documentos, arquivos, essas coisas. Aí essa mesa aqui é a mesa que eu mais fico, porque é a mesa que eu costuro, é a mesa que eu pinto, é a mesa que eu edito os vídeos e respondo e-mail. Então, aqui fica a minha máquina. Sempre ela fica coberta com uma capinha que veio, mas hoje eu deixei assim pra vocês verem. Deixa eu sentar aqui. E ali eu coloco a foto dos meus meninos. Quando eles eram menores. Preciso até colocar mais. Aí aqui tem uma luminária. Esse gatinho aqui da Alice no País das Maravilhas é de pôr no carro, sabe? Na antena do carro. E aqui tem um botão de acender, olha. Então eu coloquei ele aqui pra ele acender. Achei bonitinho. Aqui eu deixo meus dois alfineteiros, porque eu sempre preciso de um quando eu tô ou passando a roupa ou lá na outra mesa. As minhas bobinas que já tem linhas. Aqui é um, que é uma pena que eu fiz antes de começar o canal. Esse quadro aqui eu achei num lixo. E ele era de uma madeira, inteiro de madeira escura. E aí eu, quando eu vi, eu já imaginei que seria bem legal pra colocar as minhas linhas. Eu tirei todas essas prateleirinhas, pintei de branco, encapei com o tecido atrás, depois parafusei elas de novo no lugar. E aí coloquei as linhas. Eu achei que ficou bem bonito. Eu gostei bastante do resultado. Aí aqui eu deixo uma foto deles, né? Quando eles eram pequenininhos, que estavam começando o judô. E aqui também, de novo, é um brinquedinho que eles me deram. E esse aqui é uma borracha que eles me deram, que é um anel de diamante de borracha. Aí eu deixo aqui porque eu não uso pra guardar. Eu deixo um vasinho sempre com flor pra alegrar, né? Aqui meu computador, eu deixo meu celular sempre perto. Aqui eu deixo aquele caderninho que toda hora que vem coisa na minha cabeça eu já corro escrever. Então, as minhas ideias, o que eu tenho que fazer. Primeira coisa eu escrevo nesse aqui. Depois eu vou distribuindo lá pro fichário, vou distribuindo pra onde que eu separo as coisas. E aí aqui embaixo dele fica o livro, que claro, eu também pinto. E esse papel aqui é um papel duro, bem duro, que eu ponho embaixo da folha pra pintar. Então, tá aí. Tô pintando devagar. Eu ponho assim embaixo pra ele ficar mais firminho e não vazar pra outra folha. E é assim, é um passatempo mesmo esse aqui, né? Então, tá bem... É bem devagar, mas eu gosto também de pintar. Aí logo aqui eu pendurei pela tampinha. Vocês já devem ter visto isso? Não sei. Aí é assim, olha. Você quer abrir, você só gira o vidrinho e puxa pra pegar. Então, eu acho que fica organizado e fica charmosinho assim na mesa, fica diferente, né? Então, eu tenho esses vidrinhos aqui. E aqui eu tenho os vidrinhos com os lápis pra eu pintar o livro. E aqui tem um apontador, até tá cheio. Aquele apontador eletrônico, né? Pra eu apontar os lápis quando eu tô pintando também. Aqui, então, é a mesa. Ah! Esqueci de falar desse armarinho. Esse armarinho, eu deixo esses vidrinhos que são... Cada vidrinho tem um tipo de botão, aí tem mini prendedor, mini pérola. Aí aqui embaixo tem mais. Bolinha de madeira, bolinha de cristal. Botão branco, ali tem botão vermelho. Tem uns animaizinhos assim de borracha pra alguma coisa que eu invente fazer. Florzinhas, lantejoula da cor do Natal. Então, eu coloco aqui. Aqui é um adesivo spray, porque minha máquina de costura também borda. Então, eu uso esse adesivo. E aqui ele é um protetor de tecido que eu uso quando eu faço alguma coisa que... Algum tecido que não é pra sujar, né? Aqui eu penduro as minhas fitas métricas. E meu coraçãozinho, que eu gosto muito dele, ele combina aqui também. Aí eu tenho esses adesivos, são bem legais. Eles são uma película, você cola e dá pra você escrever. Aí você vem com um paninho e apaga. Então, eu acho que fica bem... bem bonitinho mesmo. Aí, aqui atrás da porta, eu tenho esse suporte de pôr a passadeira de roupa. Tô querendo colocar outra capa por cima dessa. Uma capa mais que combine aqui mais com o quartinho. De repente, eu faço com vocês essa capa. Fica bem bonitinho. Eu já fiz numa que eu tinha. Essa eu não fiz, tá? Já feio o tecido, então eu vou fazer. Então, eu coloco ela aqui. E ali seria o ferro. Mas eu troquei meu ferro e agora ele é muito grande. Ele não cabe aqui. Então, aqui ficou assim, sozinho. Mas ele cabe um ferro de tamanho normal. Ele cabe aqui. Então, fica as duas coisas. E eu acho legal que você não precisa furar, olha. Você encaixa isso na porta só ali. E ele prende, sem precisar furar a porta. Aí, aqui é a minha seção, assim, pacote de presente. Tudo pra embrulhar presente. Então, começando aqui, tem um papel bolha, né? Que, às vezes, pra transportar alguma coisa. Então, tá aqui o papel bolha. Papel presente. Eu nem tenho muito papel presente, porque eu adoro o papel pardo. Tudo eu embrulho com esse papel pardo. Eu ponho papel de seda sempre dentro. Então, eu tenho os papéis de seda aqui. E eu acabo colocando papel palha. Papel pardo. E aí, geralmente, eu uso essas toalhinhas aqui de papel, que parece de renda, eu uso pra colocar por cima. Eu gosto muito dessa embalagem. Então, aqui tem. E isso tem, aqui tem as... Ah, caiu tudo. Aqui são tags de papel que parece de lousa. Então, olha cada uma que linda. Deixa eu pôr aqui no chão. Olha, elas vêm assim. Aqui tá o furinho. Então, você põe a fitinha, amarra no presente. Então, essas você pode escrever. Eu tenho uma caneta que imita giz. Então, você escreve, parece que tá com giz. Aí, tem essas que são já escritas. Olha que lindas. São lindas, né? Essas tags. Eu acho bem bonitas. Eu coloco nas embalagens de presente. Eu gosto. Então, só que caiu tudo do saquinho aqui. Então, aqui ficam as tags. Aqui tem essas outras tags, só que são adesivas. Então, é pra colar em cima. Aqui tem cartões. Eu deixo alguns comprados, assim, pra facilitar na hora que surge um presente de última hora. A gente tem. E aqui é uma juta. Olha que linda. Ela vem com papel atrás. Então, ela é firme. Então, às vezes eu faço umas tags com ela. Qualquer hora eu mostro pra vocês um vídeo. Fica bem bonito também. Aí, subindo aqui, eu coloquei essa prateleira aqui. Nessa parte aqui, eu coloco os barbantes pra amarrar. De sisal. Esse barbantinho que eu acho lindo, branco e vermelho. O sisal cru, o sisal verde. E esses fios encerados. Eu gosto bastante desse tipo de embalagem de presente. Então, aqui ficam eles. Aqui em cima ficam as fitas. Então, aqui é restinho de fita que sobra. Ou alguma embalagem de presente que eu ganho. Vem uma fitinha. Eu guardo aqui. Aqui são fitas mais largas. Aqui eu coloco essas fitas que também vieram embalagem de presente que eu ganhei. Coisa de Natal. Então, eu coloco nesses vidros. Porque elas não estão mais assim. Daí, esses vidros aqui. Olha que legal. Esse aqui, olha. É uma tampa de fazer cofrinho. Então, ela tem uma boca aberta assim, né? Então, cabe essa fita grossa. Essa e essa. Essa e essa. Aí, essa daqui, olha. Tem um furinho. Então, eu ponho. Isso são tudo acessórios da Maisonjar. Que vende aqui. Então, é bem legal. Fica prático, né? A gente usa os vidrinhos todos. Aqui são fitinhas que tem no rolo. E tem wash tape aqui. Então, essas fitinhas. Aí, subindo aqui. Eu deixo comprado, às vezes, alguns laços. Então, esse aqui já vem pronto. Olha que lindo que ele é. Aí, é só você colar em cima da embalagem que você fez. Aqui é um vidrinho bem bonitinho, com florzinhas de papel, que dá pra fazer também embalagem. Aqui é uma caixinha pra colocar. Aqui dá muito gift card, sabe? Que você pode ir na loja e comprar com o cartão. Então, eu tenho uma caixinha dessa, por causa de emergência. E aqui é tudo stickers, tudo coisinha pra colar, que fica bonitinho nas embalagens. Aqui é uma embalaginha que eles ganharam um bombonzinho na escola. Um dos dois. Acho que foi o Kenzo. E aí, eu guardo, porque eu acho bonitinho. E, às vezes, serve pra fazer uma outra embalagem. E ali, são todas as sacolas de papel. Aqui é muito assim. Tudo põe em sacola. E é barato sacola de papel aqui. Então, tem... Eu gosto desses saquinhos marrons, pra variar. Aí, tem sacolona, assim. Happy Birthday. Aí, tem de bola. Esse tipo. Tem uma que tem árvore de Natal. Então, são sacolas. Então, aqui é o canto das embalagens. Aí, aqui, eu coloco alguns dos livros, porque eu vou espalhando bastante livro pela casa. Tem vários lugares que tem livro. Na minha sala, também tem uma prateleira, uma parte, assim, com livros. É, no meu quarto. Então, aqui é alguns dos livros. Ali, alguns de culinária, porque eu deixo também na cozinha, a maioria. Aí, aqui, eu sempre deixo esse meu oratorinho. Que são os meus santinhos. É, que vieram com a gente do Brasil, né? Essa caixinha é antiguinha, assim. Foi a primeira flor que o Fábio me deu. E de dia dos namorados. Então, eu guardo essa caixinha até hoje. E aqui dentro, fica os livretinhos, assim, de novena, de oração. Essa prateleira ainda tá vazia, que eu tô fazendo umas caixas. Depois, eu vou mostrar pra vocês também. Que eu vou colocar aqui, nesse lugar. Aí, ali, essa bolsa azul, como vocês já viram, é minha bolsa de cupons. E ali, é uma caixa pra montar. A gente compra a caixa, assim, na IKEA, desmontada. Ela é uma caixa pra montar. Por enquanto, ela tá aí, porque não tô precisando. Então, eu deixo ali de reserva. E aqui, sempre fica a minha cesta. Que eu gosto dela, como decoração. E ela é pra piquenique também, pra praia, que vocês já viram também. Então, ela fica aqui. Daí, aqui tem essa porta, que eu gosto bastante dessa porta. Essa porta francesa. Que ela dá pro meu quarto. Então, aqui fica um cantinho fechado. Que daí, vai lá pro meu quarto. Então, eu gosto bastante dessa porta. Acho ela bem charmosa. Aí, ali em cima, tem três aviõezinhos. Que são três aviões que a gente viajou. E eles vendiam no avião a miniatura. Então, a gente comprou. Infelizmente, não são todos que vendem. Que daí, ficaria bem legal. Todos os aviões que a gente viaja, né? Aí, ali, eu tenho um cantinho que tem aqueles quadrinhos de bastidor. Que eles são muito bonitinhos. Eu tô até querendo já trocar. Aí, tem uma bonequinha da Tilda. Que eu fiz também, num curso que eu fui em São Paulo. Da Lugastal. Ela é muito linda. Ela é uma fadinha. Então, eu coloco ela ali também. Aí, tem essa outra Tilda. Que é uma Tilda mais estilizada. Que eu fiz também, num curso da Lugastal. Ela tem até a camisetinha, olha. Costurar me faz feliz da Lugastal. É uma camisetinha. Ela é toda moderninha, de saia jeans. Daí, tem uma bolsinha que tem uns tecidinhos dentro. É bem bonitinha mesmo. Muito, muito charmosinha. Olha o sapatinho dela. Muito linda, né? Aí, eu tenho essa parte. Na verdade, são quatro, né? Iguais a essa que eu mostrei agora. Dos livros. Então, são quatro. Então, eu vou fazer uma de cada. Então, essa daqui, eu guardo. Naquela caixa, tudo coisa da escola dos meus meninos. Então, tudo que eu preciso guardar, vai pra aquelas caixas. Aí, aqui, esse eu fiz também com caixa de sucrilhos. Sabe aquele projeto que a gente vê na internet? A gente vê por aí, aquele projetinho? Então, eu fiz a caixa com a caixa de sucrilhos. Fiz com todos esses tecidos. E aí, eu guardo as coisas aqui, separadinho. Aqui, é tudo relacionado aos carros. Aqui, é tudo que é de computador. Material de computador. Pen drive, tem cabos dos computadores. Tem as coisas dos iPads. Então, tá tudo aqui. Aí, aqui do lado, são carregadores. Então, todos os carregadores de celular, que não estão em uso, né? De celular, de câmera, todos os carregadores estão aqui. Fio de extensão. Tudo que é pra carregar alguma coisa que precisa estar aqui. Aí, aqui, nesses dois, são materiais, assim, pra escritório. Então, tem post-it, tem caneta reserva, tem tinta de impressora reserva, caderno reserva. Então, fica tudo nessas duas caixas. Aí, logo aqui abaixo, fica a impressora. E fica essa cestinha, que eu fiz naquelas tags ali. Então, olha a caneta, que eu falei que imita giz. Parece que escreveu de giz, né? Então, aqui são todos os papéis rascunhos, que eu deixo aqui. E aqui embaixo, é um pacote de folhas novas, que vão pra impressora. Daí, aqui embaixo, eu tenho uma caixa de, daqueles blocos de folha sulfite. Porque aqui usa bastante, tanto pras minhas coisas, né? Pra organizar as crianças pra escola. Então, fica, a gente já compra de caixona. Então, eu vou tirando daqui, ponho ali. Quando acaba aquele, aquele azulzinho, tiro dali, joga fora. Ponho um novo ali embaixo pra colocar lá. E em cima é rascunho pra gente pegar, escrever alguma coisa que precisa. Aqui, é o meu cortador, que eu corto os meus cupons. Aí, ali, fica um laptop de reserva. Esse fio é da impressora, porque não tem como ir por trás. Tem que vir pela frente pra pôr na tomada ali, olha. Então, fica esse fio aqui. E aqui, assim, né? Ficam dois fios dela. Mas, é, aqui, então, nessa bolsinha, fica um laptop. Pra quando vai sair, precisa levar por algum motivo. Então, fica ali esse laptop. Nessa outra parte, ficam algumas linhas. Eu já gravei um vídeo com aquela lá. Que eu tava fazendo um tapete. Elas são bem grossas. Que eu ganhei das senhorinhas. Então, ficam ali. Ali ficam feltros. E ali fica aquela emília, que é minha desde quando eu era pequenininha. Então, ela fica ali, do lado dos feltros. Aí, descendo, tem as cestinhas com todos os tecidos que sobram. Pedacinhos de tecido que sobram. Eu vou guardando nos cestinhos. Pra ficar fácil de visualizar na hora que precisa. Ali tem um tecido que é de uma amiga minha. Que eu fiz uma bolsa pra ela e sobrou. E aí, ela pediu pra deixar aqui, no caso dela pensar em alguma outra ideia pra fazer. Pra usar o tecido. E aí, eu até usei pra fazer uma almofada. Ela me deu um pedaço. Eu acho bonito esse vermelho. Então, eu deixo ali esses tecidos que são delas. Eu deixo nesse cestinho. Aí, do lado aí, tem minha bolsa de costura. Que eu levo lá nos meus encontros. Lá de terça. Ali embaixo, ficam pilhas. Todas as pilhas. E ali embaixo, fica o carregador de pilhas. Pra pilhas recarregáveis. Ali, ficam todas as fitas crepe, fita adesiva. Aquele durex mais forte, sabe? Pra gente embalar caixa, assim. Então, fica tudo naquele ali. Agora, a gente vai vir nessa daqui. Ali, ficam dois cestos de plástico. Que eu coloco algumas luminárias. Que me ajudam quando eu tô gravando vídeo. Quando eu preciso de iluminação extra. Tudo. Elas me ajudam. Então, tem uma em cada. É uma bem grandona redonda. Então, ela cabe direitinho uma em cada um. Aqui embaixo, tem esses três cestos de tecido. Na verdade, esses dois são mais uma bolsinha. E esse do meio é cesto. Que eu coloco é retalhinho pequeno de tecido. Então, aqui tem retalhinho. Quer ver? Deixa eu pegar pra vocês verem. Eu separo tudo assim em ziploc. Então, eu coloco que esses são tiras pequenas. Tiras médias. Aí, tem tiras grandes. Tem flanela. Tiras de flanela. Então, eu deixo tudo nesses ziploc aqui. Aqui são projetinhos de tecido pra fazer que já tá separado o tecido certinho. Então, eu já ponho num saquinho pra fazer. Quer ver? Por exemplo, aqui é um projetinho de fazer uma florzinha de tecido. Então, já tá cortadinho aqui nesse saquinho. Aqui é uma outra florzinha de tecido de pendurar. Olha, tá até com as bolinhas, com os cristalzinhos de pendurar na porta. Um enfeitinho. Então, eu deixo assim, aqui dentro, os projetinhos separados. Aí, nessa daqui, ficam os tecidos de fazer ponto cruz. De fazer bordado ponto cruz. Então, eu deixo eles aqui nessa bolsinha. Ali, de novo no lugar. Então, elas ficam ali. Então, aqui embaixo são caixinhas de plástico que eu coloco, por exemplo, nessa daqui são zíper. Tudo que eu tenho de zíper. Tem elásticos e velcro. Todas as agulhas de crochê, bordado em inglês. Acessórios. Então, mini bastidor, flor. Aqui ficam os pincéis. Então, até já peguei o pincel que tava lá atrás e já coloquei aqui no lugar. Então, aqui ficam essas caixinhas com essas coisinhas. Aí, aqui fica todos os acessórios da minha máquina de costura. Porque como ela também borda, ela tem o acessório de bordar. Então, fica tudo aí dentro. Pra quando eu quero bordar, eu só tiro daqui e conecto lá com a máquina. Essa é uma caixinha de madeira de costura bem antiga, que é da avó do meu marido. Deixo alguns acessórios de costura aqui nessa caixinha. Então, tem agulhas de máquina, tem uns perfuradores que eu uso pra fazer tags. Então, fica aquelas etiquetas, né? Então, fica tudo aqui nessa caixinha. Aí, aqui, não são caixas definitivas. Então, por isso que não tem nome. Porque nessa fica um lance e nessa fica o tapete que eu tô bordando. Eu tenho um tapete que eu tô bordando. Então, ele fica aqui. Então, como é uma coisa provisória, eu não coloco o nome. Daí, aqui embaixo, nesses dois cestos, aqui fica... Tem umas argolas, tudo que eu tenho pra fazer uns projetos de faça você mesmo, né? Então, eu coloco nesse cesto. E nesse cesto, são todas as minhas linhas de crochê. Agora, a gente vai pra última parte aqui dessas quatro prateleiras. Então, aqui, lá em cima, dá até pra ver, ficam as pinhas que eu caço na rua. Enquanto tem, pra depois eu fazer enfeite de Natal. Então, elas ficam ali e aproveitam pra enfeitar, né? Ali é uma caixa avulsa. Então, pra quando eu precisar, eu posso nomear alguma coisa, mudar de lugar, levar pra lá ou pra cá. Então, ela fica ali. Aí, aqui, ficam os meus livros da Tilda. Ali é um porta-retrato que o Kenzo fez pro Fábio, num dia dos pais, quando ele era pequeno. Então, fica ali. Aqui é um trenzinho de uma viagem que a gente fez pra São Bento do Sul. Que eu amo esse lugar. A gente já foi várias vezes. E lá no Brasil, né? E a gente fez esse passeio do trem, que tem um passeio famoso lá de trem. A gente foi fazer. E foi muito memorável, assim, né? Foi um passeio muito gostoso. Então, como a gente gostou muito, a gente comprou essa lembrancinha. Minha amiga Renata Nicolau, do blog Beauty For Us. Vou deixar o link dela aqui embaixo. Com certeza, ela deve conhecer esse lugar. Porque eu acho que é perto de onde ela mora. Então, fica aqui. Aí, ali, é a minha tilda costureira. Ela fica ali, toda bonitinha. Ali, naquela caixa, são todas as minhas linhas de bordar ponto cruz. Então, aqui e aqui, todas separadas por cores nos vidros, as meadas. Então, quando tá em meada ainda, não tá nessas fichinhas, né? Nesses papeizinhos. Então, elas ficam aqui. E ali, é quando elas já estão abertas. Aí, ali, ficam todos os meus cadernos com vários projetos. Pasta, projeto de costura. Tudo que eu já fiz, já costurei, fica tudo ali. Aqui, ficam as revistas que eu mais amo de patchwork. Eu trouxe essas do Brasil, que são essas revistas make da Rita Paiva. Que eu amo de paixão essas revistas. Tem muita ideia legal. Então, eu gosto muito. Então, elas ficam aqui. Aí, aqui, ficam os meus livros de costura. Todos aqui. E aqui, é um cofrinho muito bonitinho. Que quando põe moeda nele, ele faz assim, ó. Deu pra ouvir? É bonitinho, né? Ele fica assim. Aí, aqui, nessa prateleira, ficam as minhas duas réguas. Porque, agora, eu tenho a medida de íntes, né? Que aqui, a medida não é metro e centímetros. A medida é em íntes. E em fite. É tudo diferente. Então, eu tenho a régua em centímetros e a régua em íntes. Aí, aqui, eu coloco o meu ferro. Porque não cabe mais lá na outra. Aqui, nessas duas caixas, daqui, de baixo. Todos os manuais de Lego dos meus filhos. Que eles têm montado no quarto deles. Então, aqui, ficam todos os manuais. Aí, ali, do lado. Eu vim mais de longe pra vocês verem mais ou menos, né? Então, ali, fica esse painel que eu fiz. Eu gosto muito dele. Que ele é joguinho com as duas almofadas. Olha que gracinha. Ela tá plantando botõezinhos. É muito bonitinho. Eu fiz esses dois. E aqui, é a máquina que minha amiga me deu. Que eu pintei. Dei uma renovada. Então, ela fica aqui. Aí, aqui, esse sexto. Eu coloco essa placa minha de corte por cima, mais ou menos. Porque ela é grande. Então, ela fica grande. Mas, nele, eu guardo manta acrílica. Aquelas espumas de enchimento. Então, eu deixo tudo nesse carrinho. E deixo por cima a minha placa de corte. Aí, aqui, essas banderolas, né? Que eu fiz com a cortininha. Essa é uma cortininha que eu amo. E aqui, a vista que eu tenho. Quando eu tô aqui na minha mesa costurando. Então, tá aqui. Tá todo o meu quartinho de costura aqui. Eu falo quartinho de costura. Craft room. Ele é tudo escritório. Porque aqui é onde acontece várias coisas. Onde a gente faz várias coisas. Todo mundo da casa. Mas, com esse lustre rosa, ele ficou mais meu mesmo, né? Agora, não tem mais jeito. Então, tá aqui todo ele. Tudo aqui, olha. Tá inteirinho aqui. Tá inteirinho aqui.